A CIDADE NO BRASIL Um herói é só um tipo que não desiste É verdade, se o que se estiver a fazer for a coisa certa Arrangeite aquele trabalho Mas não quero que o faças se sentires que é errado As pessoas daqui O que o Martin Lee fez não é culpa delas Precisam de ajuda e eu vou ajudá-las Acho que seria o que o meu pai queria Acho que ia ficar orgulhoso Tenho a certeza que sim E Miles, também estou orgulhoso de ti Sempre que precisares de falar, liga-me Obrigado, Pete Foi corrompido Dezenas de escritório para comprar Até logo Agora não, só esta semana Mas o mato primeiro Ai, a costura desse mato é mesmo Vou chamar-lhe uma ambulância Espero que o consigam ajudar Parabéns, Capitão Apanhaste o bombista da Câmara Municipal Nós apanhámo-lo Detalhes O que quer dizer é que tens andado a trabalhar que nem uma louca ultimamente Devias tirar férias Fazer turismo não é a minha cena Mas quando apanharmos o resto dos homens do Lee Desculpa, normalmente vou de teias Nada de aviões, nada de malas Só dormir ininterruptamente Ana, isso é que é festejar à grande Bem, desde que te deixe feliz ou descansada, mereces Atenção, todas as unidades Temos um possível rapto Incidente em corrupção Há um algoritmo no meu fato Que pode extrapolar a localização provável dos raptores A IA do meu fato Consegue indicar a localização mais provável da vítima A IA do meu fato O escultador captou gritos de socorro, vim-nos daqui 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 Pronto, podes parar com a trinta, separada Cuidado? Também a polícia, não estou preso Pode sair e esticar as pernas Eu vi a minha vida toda passar para a frente dos olhos Obrigado Oh, não Voltaram! Spidey! Fique a captura O que é que você me serve? Não ganha pão, Spidey Man! Pois foi Não! 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 Não pensas em fazer isso outra vez? É estranho ainda haver rabos... Não, não, não. Ok, cuidado aqui dentro, Pete Esta estação analisa químicos nocivos Basicamente estava a tentar perceber como os poderia neutralizar Caso se espalhassem pelo mundo O que, com sorte, nunca vai acontecer Oh não Alguém forçou a entrada e roubou um propelente volátil para mísseis E deve ter partido o recipiente Está a pingar Segundo as horas nas câmaras de vigilância, foi recente Tenho de o recuperar Os Spider-Bots não passam de protótipos Mas é boa altura para testar um Os seus sensores conseguem seguir o rastro químico É melhor do que baloiçar direito ao ladrão Se ele se assusta e larga a hidrazina, rebenta com metade do quarteirão Tenho de encont... Ok, pequenote Bora encontrar os derrames químicos e as espirales antes que ponham alguém doente Esta miniatura de mim não só limpa os derrames como me leva ao ladrão O ladrão escondeu-se na multidão Vou despeçá-la com uma onda de choque subsónica Não vai magoar ninguém Mas é muito irritante Por sorte isto só é perigoso após uma exposição prolongada Ou se arder Talvez não É o fim do rastro Está nesta multidão Está a fugir Tenho de lhe acertar com as teias Apanhei É só rever o combustível Já está Agora só tenho de levar o combustível para a estação Este pequeno Spider-Bot é útil Se arranjar forma de reduzir o custo de produção será uma grande ajuda O químico voltou ao lugar Aumentei a segurança da estação E enviei o vídeo de vigilância a Yuri para condenar o ladrão Foi um bom dia de trabalho Esta estação já justificava o investimento Deve estar a salvo de ser fechada Especialmente agora que os químicos estão bem guardados E a gente não vai deixar a salvo de ser fechada Mas não vai deixar o noção Mas não vai deixar a salvo de ser fechada Mas não vai deixar a salvo de ser fechada Ei, antes de ir, você pode signar isso de um filho? Não, 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 não. Ah, um pombo! Não fujas! Não te vou magoar! Ok. Até quem vive escondido nos esgotos sabe da perseguição a alta velocidade que envolveu a polícia o Spider-Man e os demónios. Mais uma vez, o Spider-Man se tornou uma situação má numa infinitamente pior. E temos um ouvinte muito inteligente que concorda comigo. Está no ar com G. George Jameson? Sim, Sr. Jameson. Eu estava à caminho do trabalho e quase que fui atropelado. Sei que o Spider-Man salvou a vítima que tinha sido raptada e fico feliz por isso. Mas eu podia ter morrido. Não foi só a sua vida que estava em risco. Esse é o problema do maluco mascarado. A polícia é capaz de ordenar esforços, de cortar ruas, de usar faixas que arrebentam pneus, porque é uma equipa. Spider-Man é um homem que só se preocupa com uma coisa. O Spider-Man! E você quase pagou isso! Pô, a sua vida! Todas as unidades pensam que os terroristas mascarados transportam uma bomba. O incidência com o mercado perto do Trivi. Pessoal, então! Se não fazem pisca, vou ter de vos multar! Sai-se aqui! Eu estava aqui! Há uma bomba no camião. E tenho de o afastar dos civis. Ainda mais demónios! Um demónio para ti, outro demónio para ti, demónios para todos. Há uma bomba no camião. Tenho de a desativar. Um! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Spider-Man, agradeço-te novamente. Por favor, continue a procurá-los. Spider-Man, pode ajudar-nos? Spider-Man, apanhámos um snapper a perseguir o chefe de pessoal do Presidente Osborn. Tenho a certeza de que há outros alvos. O crime não senhou o mapa da cidade com o tribunal marcado. Vou tratar disso. Tente obter mais informações sobre o nosso amigo e contacta-me neste número. Despressa. O ataque ao tribunal pode acontecer a qualquer momento. Se o sniper me vir perto do alvo, vai disparar. A única hipótese é tratar do atirador antes dele disparar. Ninguém gosta de campers. Spider-Man, acedemos ao telemóvel do criminoso. Encontramos mais nomes e lugares. Parece que vai acontecer tudo nos próximos minutos. Sem pressão, enviem-me o que tiverem. Vários snipers, um Spider-Man. Tenho de ser rápido. Qualquer um que tenha trabalhado na campanha do Norman é um alvo possível. É uma forma de destruir o Osborn. Fazer com que ninguém queira estar perto dele. O sniper tem de estar alguros por aqui. Se me aproximar muito do alvo... Tem de investigar as posições estratégicas para snipers. O alvo está seguro. Só falta um. Se for muito, haverá mortos. Por que é que nunca são os assassinos a adaptarem-se à minha agenda? É aqui. Onde é que está o assassino? Não é o assassino? Vamos lá. Mesmo a tempo A gente, tratei dos três snipers Está tudo bem? Nem por isso O criminoso diz que os homens dele têm muitos turistas reféns Diz que os vão executar a todos se não o libertarmos Temos uma possível localização dada para as torres de telemóvel Mas eles disparam se virem a polícia Finjam que estão a negociar Empatem-nos Vou tirar-lhes as moedas de troca Não vão deixar testemunhas Se eu não salvar os reféns, eles vão morrer Se me virem, podem matar os reféns todos antes de eu me aproximar Pedimos pouco Libertem os nossos camaradas ou matamos os reféns Se for avistado, os reféns vão morrer Tenho de lidar com eles discretamente Se for avistado, é isso? Se for avistado, é isso que eu tenho que fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se for avistado, os reféns vão morrer. Tenho de lidar com eles discretamente. Se for avistado, os reféns vão morrer. Se for avistado, os reféns vão morrer. Tenho de lidar com eles discretamente. Pedimos pouco. Libertem os nossos camaradas ou matamos os reféns. Estamos a falar com o procurador para ser que querem. Os meus filhos precisam de mim. Cala-te! Precisamos de tempo para coordenar a libertação dos nossos amigos. Se for avistado, os reféns vão morrer. Tenho de lidar com eles discretamente. Pedimos pouco. Libertem os nossos camaradas ou matamos os reféns. Estamos a falar com o procurador para terem o que querem. Precisamos de tempo para coordenar a libertação dos vossos amigos. Precisamos de provas de que não bagoarão reféns. Continuas a distrair a nossa paciência. Pagarás com o sangue deles. Precisamos de confusos. O que é isso? O que é isso? Podia ter sido feio Eu não sabia de nada se não fosses tu Fazemos uma boa equipe à gente Ei, vê se convences mais colegas teus a colaborar comigo Em vez de dispararem contra mim Está bem? O que é isso? O que é isso? Equipas da Sable posicionadas em Trinity Qual é a vossa posicionada? Companheiros do cérebro por trás da bomba na Câmara Municipal Foi por fim levado à justiça E escandalosamente é o filantropo Martin Lee Falaremos daqui a pouco da mentalidade perversa de Jacques Lanayde Que é preciso ter para levar essa vida dupla Mas antes, um aviso a todos os que celebram esta detenção Sim, é bom que esteja preso Mas vejam bem tudo o que não sabíamos Há quanto tempo era eu um suspeito E aí E aí Tchau, gente. 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 Tchau, gente.